Lá bem do alto do décimo segundo andar do ano vive uma louca chamada esperança. E ela pensa que quando todas as sirenes, todas as buzinas, todos os recorrecos tocarem, atira-se. E que delicioso voo! Ela será encontrada miraculosamente em colume na calçada, outra vez criança. E em torno dela indagará o povo. Como é teu nome, meninazinha de olhos verdes? E ela lhes dirá, é preciso dizer isso tudo de novo sempre, ela lhes dirá bem devagarinho, pra que não se esqueçam. O meu nome é Esperança. Mário Quintana nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1906. Um poeta maravilhoso, né gente? Maravilhoso, maravilhoso. Tem uma que o Mário Sérgio Cortella sempre cita, ele fala assim, o Quintana fala assim. Um dia, pronto, me acabo. Morrer, o que me importa? O diabo é deixar de viver. Pra falar que a nossa vida não pode ser pequena, né? Tem que valer a pena, a gente tem que fazer coisas pra que elas sejam importantes. Importante pras pessoas que estão à nossa volta, né? Mário Quintana, ele tentou entrar três vezes na Academia Brasileira de Letras. E por razões políticas, as pessoas não votaram nele e ele acabou não entrando. Aí convidaram ele pra se inscrever numa quarta vez. Ele não aceitou também. Mas na terceira vez, quando ele não foi aceito, ele escreveu o que é bem conhecido, o poeminho do Contra. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Viva o Mário Quintana! Mais um minha só, que eu achei tão bonito e tão atual pra sempre, né? Democracia é dar ao povo o mesmo ponto de partida. O ponto de chegada, aí você é com cada um. Tamo longe, né? Viva esse grande poeta brasileiro! Viva Mário Quintana!